Ter previsão que a Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica não vai sair a semana em Nilara na Teten e a Loura Rato, Loura Nen, Fulanzaneiro, Tinane se moço Uda, não vai acompanhar o Animbot e a sua intensidade varia, o moderado, o forte. Secretário de Estado de Proteção Civil, Alessandrino de Arousa Teten antecipa a situação de emergência em Rai Laren que anexam desastres naturais afetam a comunidade syria em Hela Fatim, Governo Sejalo Coordenação Dia com a Autoridade Local Sira e o Território Tomac atu-hal a preparação dia com a situação de emergência em Rai Laren, Fulanzaneiro e Tempo em Maia. Loura nação Barac preocupa com a alteração climática e lá se esmoço de Timor-Leste, lá se esmoço de alteração climática. Em princípio, eu sou Itahoutu preparado eu sou secretário de Estado de Proteção Civil e a função de a segurança, de atenção, vai ter desastres naturais e está pronto. Mesmo que há limitações para o trabalho. Mas há coordenação do Ministério Relevante do Balu, coordenação com a agência internacional sira e está pronto para responder, vai ter povo quando há desastres. Tipo, apoio e emergência no governo foi a vítima, sira, tuir, critério, governo, não é traça ou não? Eu aceito que a população do Balu lamenta também ser a cada tipo de apoio e emergência ou tipo de apoio e recuperação da liderança. Mas se morrer no Estado, a situação é fácil. Nós precisamos prever orçamento. Agora, tipo emergência, não é apoio, orçamento não é prever, mas o orçamento não é recuperação não é? O tipo emergência não é? O tipo emergência não é? O tipo recuperação não é? Precisa de levantamento. Então é só. E o critério é de apoio para emergência não é? O todo tem que ser reto conforme dados não é? Mas se fosse a aldeia. Mas a atual recuperação, talvez a recuperação não é? O tipo emergência não é? Não é só o ponto exato, mas o problema é total. Então eles não são muito, mas o critério do governo não é? O que não é? O objetivo é de apoio para emergência? E também é que o desastre, se torneva já ajudava, foi avaliado lá. Também é que tem comitamento do governo, que não é? Mantém na faça, tanto levantamento, sede ou tarde, foi na faça, e o orçamento tem que ser livre, o orçamento Unabê, mas o orçamento do Estado. Antes, na Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica, alerta para a comunidade a tomar atenção para risco temporal, a agitação violenta Rússia Animbot acompanha o Udang. Abraão Amaral, Jacinto Fuga, Xiamen.